Eu converso com o doutor Alessandro Silva sobre bruxismo e distúrbio de ATM. Alessandro, quais são os sintomas e por que ocorre isso aí? Então, como eu falei, é multifatorial. Então, são vários fatores envolvidos e também nessa abordagem você vai ter que ir eliminando cada um deles. Não dá para prometer para o paciente que ele vai curar do bruxismo, porque isso é um hábito parafuncional e às vezes ele não para de ranger. Alguns pacientes, uma porcentagem grande deles, consegue às vezes administrar esse aspecto psicológico através de medicações, para diminuir a ansiedade, através de um médico, vai no psiquiatra e começa a tomar algumas medicações, através de consultas ou terapias com uma psicóloga e tratamentos específicos. No início, o tratamento é voltado para diminuir dor e inflamação. Então, esse paciente recebeu uma prescrição de anti-inflamatório em relação antimuscular. E depois ele é voltado para a proteção dos dentes e da articulação. E como é que a gente faz isso? Através do uso de placa de mordida. Essa placa não tem que ser feita de qualquer jeito, tem que ser muito bem adaptada. Porque o paciente tem que ter contato em todos os dentes e ele tem que ter também as guias preservadas de protrusão e de lateralidade. Então, a mandíbula tem que deslizar tendo contato nessa placa em toda a extensão. E hoje se usa muito, com resultado muito significativo, o botox. Então, a gente aplica toxina botolínica na musculatura da mastigação, que são os masséteres e o temporal. Aonde é? No músculo masséter e no músculo temporal. Para que que é? Diminui a cefaleia, diminui a tensão muscular e alivia a dor e o desconforto do paciente. Porque muito paciente reclama, às vezes, de dor de cabeça e às vezes é por causa desse distúrbio, não é? É por causa da tensão muscular. Então, o que acontece? Veja, não adianta simplesmente, em alguns pacientes, você só colocar a placa, porque ele vai quebrar a placa. Ele vai continuar arranjando na placa. Ele vai desgastar a placa. A placa está servindo para proteger a articulação e os dentes. Mas o botox, ele é fundamental para diminuir essa tensão e essa força muscular. É o dentista que aplica ou se julga um bucomaxilo para você? O dentista ou algum bucomaxilo ou algum dentista que tenha habilitação e conheça de anatomia e da aplicação do botox. Olha que interessante. Agora, veja, tem pacientes que falam, olha, quantas vezes eu tenho que aplicar, eu tenho que ficar aplicando todas as vezes. A experiência que eu tenho no meu consultório é que uma porcentagem pequena dos pacientes acabam tendo que fazer uma reaplicação. Só com uma aplicação você consegue ter um benefício e já uma desmemorização e uma melhora desse quadro. Mas se precisar, cerca de seis a oito meses, ele tem que fazer uma reaplicação. Tem alguns pacientes que inclusive eles lembram, olha, está passando, eu estou sentindo que está passando efeito, eu preciso aplicar novamente. É, porque dura isso, né? Entre seis e oito meses. Mas veja, isso é um tratamento inicial. Uma vez estabilizado o quadro, você tem que partir para o que? Estabilização oclusal dele. Que aí vai ter que ser ou através de restaurações, prótese ou ortodontia. Eu não posso tirar ele de um quadro e ter algum fator que pode desencadear novamente. Então ele tem que ter estabilidade oclusal. Só que existem alguns pacientes que já sofreram algum grau de degeneração da articulação. Sim. E aí eu tenho que focar o tratamento na articulação. Tá, porque isso aí seria o tratamento, primeiro, seria o tratamento convencional. Seria o tratamento conservador. Conservador, vamos dizer. Isso. Por quê? Porque eu não estou pensando e não há necessidade de fazer alguma terapêutica cirúrgica. O que acontece? Esse tratamento conservador vai servir tanto para resolver um problema do bruxismo, quanto para um problema intraarticular. Então o que acontece? Quando você vai procurar um ortopedista e tem algum problema no joelho, é um problema articular, certo? Qual a primeira coisa que ele fala para você? Perde peso e faz fisioterapia. Sim. Fortalecimento muscular, não é? É o que eu estou fazendo. Eu estou diminuindo carga na tua articulação e eu não estou fortalecendo o músculo, eu estou tirando a potência dele. Em contrapartida, eu vou causar um alívio na articulação. Tem alguns pacientes que conseguem evoluir bem e zerou o problema na articulação. O problema na articulação é muito focalizado. Ele sente dor exatamente no ouvido. Ele consegue identificar muito bem a dor. Não é uma dor difusa. Quando a dor é mais difusa, é mais caracterizada uma dor miofacial, que é com envolvimento mais muscular do que articular. Quando esse problema é focado na articulação, aí nós temos que focar também em entender o que está havendo nessa articulação, qual o grau de alteração degenerativa dela. E instituir um tratamento adequado. Se com o tratamento conservador não conseguir obter a melhora do quadro, dos tratamentos cirúrgicos, o menos mórbido, o menos agressivo, é a artrocentese. O que é isso? A artrocentese é a lavagem da articulação. Então, nós levamos o paciente para o centro cirúrgico, mas isso pode ser feito às vezes em ambiente ambulatorial. E aí coloca-se duas agulhas na articulação e faz uma lavagem da articulação. Então, entra soro e sai soro da articulação. Qual que é o objetivo? O objetivo principal é de estender a cápsula articular, porque a articulação é composta do côndulo, que é da mandíbula, e existe um encaixe que é a cavidade glenoide. Então, esse côndulo desliza nessa cavidade à medida que você abre e fecha a boca. Sim. Interpondo sobre essas duas estruturas, tem o disco articular. Às vezes, esse disco desloca e fica tocando osso com osso. Então, isso gera um processo inflamatório dentro da articulação. A lavagem, ela serve para quê? Para remover esses mediadores químicos da inflamação dentro da articulação. E depois que a gente lava com 300 ml de soro, 500 ml, aplica uma medicação dentro da articulação, que pode ser ácido hialurônico ou corticoide. Junto com essa lavagem, eu também posso entrar com uma microcâmera de 1.2 mm. Ela é bem pequena, para eu poder visualizar a articulação. E, às vezes, através dessa microcâmera, poder remover algumas fibrosas, algumas coisas que tenham. Já voltamos a falar. Ouça agora a cirurgia dentista, a doutora Elisabeth Gaspar, que vai nos falar sobre saúde bucal. Olá, hoje eu vou falar sobre implantes dentários. Implantes dentários são dispositivos à base de titânio, onde são rosqueados no osso. Onde vai substituir a raiz do dente perdida. Em cima desses implantes é colocado uma coroa, uma prótese. Mas, para ser colocado o implante, é necessário o paciente ter osso suficiente para isso. Se ele não tiver, tem que ser feito um enxerto ósseo. O implante é bem planejado, é para durar a vida inteira. O que vai ser trocado periodicamente é a coroa sob esse implante ou a prótese sob esse implante. O tempo que vai ficar essa coroa, essa prótese, vai depender dos cuidados do paciente e da manutenção dele, periódica, ao dentista. Não é só colocar o implante e pronto, acabou, esqueceu. Não. Tem que ter cuidados em casa e sempre visitar periodicamente o dentista para manter essa prótese, essa coroa, em perfeito estado. O que contra indicação para o implante? Crianças e adolescentes em fase de crescimento, obviamente não pode ser feito. E paciente cardiopata com doença cardíaca grave. Me mantenho à disposição a qualquer dúvida e até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 32849714. Santos.